Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Então, pô, é isso que eu perguntei, então, tá aqui, já aceitei, já. Ah, tá parecendo Edir Macedo. Meu amigo, minha amiga. Vocês, irmãos, têm que entender que a água do senhor, o templo de Jericó. Caralho, foi de bomzinho. Pede like na live aí pra mim. Irmãos, todos juntos aqui agora, você que tá vendo a nossa live do Cavaco, dê o like, chame o irmão. Você tem que ver, irmão, às 7 horas da manhã vai ter a congregação aqui do nosso senhor Jesus Cristo, todos aqueles que estão passando essa cidade. Não esqueça. Eu copo de água, pra abençoar. E depois... Galera, ó, vou fazer o seguinte, bateu 3 mil likes, vocês vão pegar o seu copo d'água. E vocês vão mandar as fotos do copo d'água lá no Twitter. Tira a foto do seu copo d'água, irmão, irmã. Mande no Twitter pro Cavaco. Marque o Cavaco, o pessoal que tá aí na descrição do vídeo. Caralho, amor. Ele vai mandar a bênção aí para o seu copo d'água. Então manda agora lá no Twitter, agora. Olha que bagunça, velho. Manda a foto do seu copo d'água lá no Twitter. Caralho, que isso? Não esquece. 3 mil likes, 3 mil likes, vai receber a bênção do nosso time Macedo. O demônio já tá exercitando a corrida aqui. Olha lá, já tá todo mundo pulando na corrida, cara. Você é louco. A começar, hein. Já tá chacoalhando tudo. Ai, mano, na moral, que loucura, velho. Eita, o demônio já apareceu. Eu não consigo restaurar, velho. Deshabilitaram o restaurar da placa. Que deshabilitaram, porra. Deshabilitaram, não. Não vai ter bagulho de todo mundo empurrar aqui, não, né? Mara, mano, filha da puta. Ai, cara. Olha, já começou a palhaçada. Olha só, gente. Vamos fazer só o começo legal. Depois a gente brinca. Ai, mano. Olha lá, mano. Eu quero ver. Eu quero ver como eu vou fazer o começo bonitinho. Ninguém passa. Só tá chovendo pão, porra. Vai, cara. Tem que ser o nome da corrida, né, cara? Como é que eu vou? Filho da puta. Vou tá chovendo pão, o que é isso? Gente, se você esfrear o Rock, o carro não tem tesão com a sua mão. Caramba, ai. Caramba, eu não consigo. Não, mano. Ah, mano. O cara girou, eu. Tem que estar... Olha, tem uma distância atrás. Ai, 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 ai. Começou, hein? Galera, bora aí. 3 mil likes, hein? Fota o documento d'água lá no Twitter, hein? Ah, mano. Gente, vocês não vão passar se vocês não der em ré, caralho. Não, se os caras não empurrar, dá pra passar, mano. Não, sai daí, ô, Gabriel. Sai zero. Sai. Sai zero. Sai todo mundo. Sai, Gabriel. Sai zero. Sai todo mundo. Aí, aí, ô. Olha aqui, filha da puta. Ah, o cara foi só pra me foder, mano. Felipe, filha da puta. Olha o cavaco... Mano, chama, mas não chama. Passei, passei, passei. Olha o cavaco morreu ali pro filho. Tá, Paulinho, Paulinho. Na moral, Paulinho. É, na moral mesmo. Parece o professor Afrânio. Oi. Que que é isso, velho? Aí, aí, aí. O que é isso? Calma aí, rapaz, porra. Não, eu enrorei, filha da puta. Calma aí, filho da puta. Ah, não, mano. Ah, olha onde que eu errei. Vai com ele foder, mano. Pô, não precisa de ré, não, zero. Pô. Nossa, só isso, cara. Eu só falei isso mesmo só pra vocês errarem. Ah, tá. Não, eu não consigo. Só pra pavorar. Ah, tá, eu tô escundo agora. Ah, é, seu otário? Só pra foder. Tá atrás de tudo. Aí, caralho. Não, não. Pera aí, mega. Pera aí, mega. Ah, mano, já errei, já. Foi mal, Felipe. Foi mal. 3 mil likes. Ah, filha da puta. Galera, muito obrigado, hein. Aí, passei. Manda a foto do seu copo com o Aquam. Bora lá no Twitter. Ah, mano. Que o nosso Edir Macedo vai mandar uma bênção aqui depois da corrida. Vocês serão abençoados. Vem ter o seu canal no YouTube. O seu canal irá crescer. Não se fidelize ao Caio, Messias. A Makuba não leva a nada. Venha parar. Mano. Ah, mano. Eu vou fazer o comercial lá. Eu sou o Cavaco Gamer. Eu sou a Universal. Olha lá. O que vocês acham? Não. Eu acho que esses filha da... Pariu. É Valodon falando palavrão? Ah, não. Milagre, hein. Milagre mesmo, porra. É a bênção, né? Ai, porra, porra. Ah, mano. Meu Deus, cara. Ah, mano. Não. Corridinha ainda. A galera tá me avisando ali, ó. Que o canal acaba de chegar em 43 mil inscritos. Aê. Aê. Vai ter festa. Galera, muito obrigado, hein. Sejam todos bem-vindos aí. Olha o Hugo que é festinha, velho. Eu quase tô choradinha. Me ligar uma festa bem da hora, mano. Ah, eu tô esperando o Nudes do Vida Long. Que diz o Leo que o trem é gigante. Na moral, velho, mano. Depois eu vou contar essa história pra você, ó. Eu vou morrer, cara. Olha lá. E o cara tá empurrando ainda. Olha lá, mano. O cara me vê pelado, velho. Não acredito nisso. Ah, você tá de brincadeira. Diz o Leo que degustou. Diz o Leo que degustou. Degustou. Caralho, o Bruno entrou aqui na corrida pra querer me fuder esse filho da puta? Queria mandar o que, Zé? Ah, mano, vai tomar no culo! Olha onde que eu caí, velho. Vai, Tenciani! Nossa, eu não acredito que a Deise tá aí, mano. Ah, caiu. Ah, caiu nada. Tá terminando como foi demais, velho. Tem que tomar distância. Não deixa. Os caras não deixam tomar distância. E que o Zé tá quente do que tinha passado já. Olha lá. Aí os caras saem louco. Olha lá, o Leo da volta no meio do bagulho. Ele jogou pra fora da plataforma, mano. Ô, diabo. Ô, meu Deus. Eu não posso falar, diabo, porque eu não sou o mal universal. Ah, entendeu. Não chame o Lucifer. Vai acabar com a bateria que bate neles primeiro. Mano, quase caí sem mim. Vai, não. Quem foi, né, Vitor? Ah, Daniel. Ah, velho. Porra, Leo. Aí. Ah, puta. Eu nem acredito que eu passei aqui, velho. Você passou a parte mais difícil? Ah, por isso que você tava mudinho, né? É, a corrida do mudinho, velho. Eu quero que vocês se fodam. Eu te juro por Deus, velho. Eu ia mandar matar você. O Destroyer também dá pra ter que atar. Ah, mano. Os caras apavoram, eles já caem todo mundo pro chão. Ah, não. Não, não. Não, não. Pera. Pera, João. Ah, João. Filho da puta. O Rafael tá pedindo pra puxar ele. Manda ele tomar no cu dele. Como sempre, o Thor manda um salto. Tá agora certo, hein. Ah, mano. Que zeliz muito... Agora tá certo, hein. Aí, agora é. Agora é, Tenderesca, porra. Porra, aqui não vai dar o quê? Aqui é bodybuilder, mano. Eita, porra. Me ajudou. Ah. Ah, velho. Cavaco, seu veado. É, seu som é um problema meu também. Quero que você se foda. É uma coisa básica. Ah, Leo vai tomar no cu, boa. Essa hashtag é sempre boa, galera. Se você desce, você tem que tapar o ponte. Ah, mano. Ah, eu não fiz esse teste, não. Então, eu vou voltar. Puta, que pariu, velho. Ah, mano, não dá, cara. Ai, caralho. Ah, mano. Não falar do grupo da luta. Cara, meu Deus. Essa corrida aqui, mano. Na moral, não vai dar, não. Vai, vai. Cavaco, volta aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não vai dar, não. Fica ao zero. Ah, na moral. Fala, Felipe. Fala, seu filha da puta. Mano, eu tô tomando o cu, cara. Mano, eu tô com a garganta doendo de tirar, velho. Ah, mano. Ah, mano. Valeu, valeu, valeu. Vai, caralho. Cai de novo, atalho. Galera, salve pra geral. A Inexplodir. Cara, deixou. É hora do show, porra. É bem, edição. Como é que tá, bem? Ai, 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 ai. Nossa. Galera, não esqueça. No Twitter. Mano, dá foto do seu copo com água. Que nosso pastor aqui. Mano, namorado. Nosso pastor, nosso Edir Macedo vai abençoar. Ah, lá, mano. Já começaram os copos d'água aqui, ó. José, abençoa aí meu outro aqui, por favor. Ai, caralho. Vou retwittar aqui. Adeus. Ah, que pariu. Vai, vai. Mano, a galera tem que entender. Ah, mano, esse destrói é sujo, mano. Ah, não é sujo. Ah, galera, mano. Se não pegar a distância, não dá pra pular, galera. Vocês são burros. Mas vão pelo cantinho, seus viados. Mano, não consigo passar pelo pedaço vermelho de lado, mano. Até que pariu. Não, não. Ô, Zero. Empurra aqui, viado. Ah, mano. Dá um empurrão nele. Filha da puta. Pode mandar foto, pode. Galera, geral, mandando a foto do seu copo com água. Lá no Twitter. Não esqueçam. Eu marco a galera aqui. Eu marco a galera aqui. Eu marco o tio Zero. Principalmente o tio Zero. Porque, né, ele, através da incorporação de Edir Macedo, ele vai abençoar o seu copo. Do copo? Do copo. Vai cavar. Já tem uns par de copo ali, hein. Boa, galera. Nas três casas de Jeová. Ah, mano. É muito filha da puta, Zero. Ah, mano, não, velho. Eu te disse isso, cara. Eu vou dar rede dessa coisa. Não, dá rede não, mano. Eu tô suando, horrores, cara. Olha o Leo. Olha o Leo. Sai fora, sai fora. Obrigado, Nécio. Pera aí. Olha o que muda aí. Pera, gente. Pera, vai. Todo mundo devagarzinho, mano. Vamos lá. Todo mundo. Ah, puta que pariu, mano. Não, não empurra não, mano. Então vai, Leo. O cavaco tá agarrado nessa parte por causa da burrice do suco, velho. Tu tá vendo, né? Eu tô vendo. Eu caí sozinho. Vai, Leo. Vai, Leo. Não, não empurra. Não, não empurra não. Vai, Leo. R1, Leo. Ah, velho. Uso o freio, mano. Ah, velho. Mano, se não pegar a régua certinho. Ah, mano. Não tem, não vai. Não tem a mão pra essa porra. Porra, Hugo. Ah, mano. Os caras não sabem o que pegar a régua. Ah, não. É pra tomar no cu, velho. Eu nem relei de você, velho. Nem relei. Mano, caralho. Eu tô roubando já, velho. Ah, eu caí, velho. R1, eu falei pra você. Não, não. Aí. Ah, mano. Mano, o cara ficou parando aqui. Aê, cara. Não. Olha aqui, filha da... Quem que me deu no cu? Não, ninguém, cara. Você caiu sozinho. Nossa, eu tô caindo sozinho. Ah, caí sozinho. Vai tomar no cu. Caralho. Porra, mano. Salve, Bruno Ferreira. Galera, salve pra geral. É nóis, hein. Vamos juntos. Caí, quase que eu peguei. Sai, rebotos. Sai, rebotos. Tá, eu vou dar uma ré aqui. Vou dar uma ré aqui. Vamos pegar em curso. Ah, mano. No caralho, velho. Vamos desmoçar essa bagaceira aqui, mano. Vamos lá. Ah, galera. Salve aí. É nóis. Pega ali, mano. Vai deixando o like. Já, já. Live de overfoda-se. No canal eu joguei com o comando do Bruno. Por quê? Por que o Bruno? Porque o Bruno tomou o canal do Cross. Não cai, mano. Não cai, não tem jeito. Tem mais de overfoda já no Twitter, mano. A bênção do senhor. Muito de overfoda. Tem mais de overfoda com essa corrida aqui, cara. Ah, não. Tem que abençoar a corrida. Aqui os filhos é da corrida. Essa corrida não, né? Essa corrida é do mudinho, que eu tô ligado, né? Eu já tô aqui quase finalizando ela, gente. Olha lá, o mudinho. Eu fiquei, larguei você pra trás. Ah, o Léo não. O Zé não tá usando pendrive. Claro que tá. Tô ligando o carecão, mano. Tá no ano do Twitter. Vamos lá, devagarzinho. Boa, galera. Isso aí. Não esquece de mandar as mensagens. Ah, mano. O louco. Veurou e caiu. Deu aquela... Ah, não. E a galera mandando aqui, ó. Parabéns pelos 43 aqui no jogo. Valeu, mano. É nóis. Eita. Acho que eu aputado. Galera, agora eu vou fazer um pouquinho pra vergonhadinha aqui, hein? Eita porra. Nossa, o carro virou. Deu um reviravordo. Não, agora é concentração. É concentração, né, mano? Concentramento aqui, hein? Aê, show. Galera, vou na corrida do nudinho agora. Galera, ó, mano. Quem tá vindo atrás de mim aqui? Vem na moral, gente. Por favor. Na moral! Filha da puta! Seleção do cu da sua mãe, seu arrobado! Não, vai tomar no cu. Filha da puta! Caralho! Arrobado! Seu bosta! Eu não vou jogar nessa porra, não. Não, vai tomar no cu. Perdeu isso. Caralho! Caralho! Veio na moral, veio na moral! Aê! Mano, que moleque lixo! Você é um lixo! Seu churume de merda do caralho! O churume de merda é essa? Caralho! Que ódio, cara! Olha, eu suei horrores, mano! Que ódio do caralho! Filho da puta! Vai que dou mesmo, cara! Que bem nessa merda! Caralho, ele também deu água invisível ali! Eu te amo mesmo assim! Mesmo você sendo um filho da puta! Mas secai que ódio dele, eu te amo mesmo! Sim, claro!